Hoje é dia 16 de novembro, são meio dia e 51 e a gente só conseguiu levantar da cama agora. O que aconteceu foi que os últimos dias, ou a última semana, foi tão corrida e tão cansativa que a gente percebeu que se não descansasse um pouquinho mais hoje, a gente não conseguiria continuar no ritmo que a gente tá e acabaria ficando doente, que já é, digamos assim, um clássico da minha sinusite atacar nesses dias em que a gente tá mais cansado. E essa foi provavelmente a decisão mais acertada dos últimos tempos, porque eu dormi tão bem e eu dormi tão direto que isso só pode querer dizer que o meu corpo tava muito cansado. E eu acordei muito disposta hoje, então... Que ótimo que a gente dormiu um pouquinho mais, não é? Almoçando macarrão e feijão, comidinha de criança, né não, Isabela? Acordei com muita vontade, macarrão e feijão. Como a gente tá numa mega correria e não tivemos feriado... Ah, a gente nunca tem feriado, né? Tô decidido que hoje vai ser um dia mais de boinha, né Isabela? Sim, a gente só tem que gravar esse vlog, montar uma bicicleta, editar o vídeo... 3h17 da tarde, a gente já tá nessa cama muito mais tempo do que a gente deveria. Pra ajudar a fazer alguma coisa com esse dia onde nada tá acontecendo, eu vou passar um café. Eu já ensinei a passar café algumas vezes aqui no canal, mas vou ensinar mais uma vez, porque sempre tem alguém que perdeu, sempre tem alguém querendo aprender, e hoje tá bem difícil de produzir conteúdo. Primeiro você vai precisar de água quente, mas não fervendo, assim tá ótimo. Depois você vai escaldar a garrafa, escaldar o filtro assim, sem o café mesmo, e tomar cuidado pra isso aqui não acontecer, que acontece isso toda hora. E aí você vem com muito cuidado, depois que a água desceu, dá uma ajeitadinha. Depois coloca o café no filtro. Eu coloco umas 4 colheres, e essa garrafa aqui de casa tem uns 600ml mais ou menos, mas você vê se você gosta do café mais forte, mais fraco, dependendo de cada caso. A gente tem essa colherinha aqui que a gente ganhou, ela veio em alguma coisa que eu não lembro exatamente, mas aqui diz que ela tem 7g e é ela que a gente usa pra botar café, inclusive eu deixo ela só dentro do pote de café mesmo, direto, e guardo assim mesmo. E aí é só colocar a água com bastante calma, e o cru que é tentar pegar todo o pó de café, e garantir que todo o café que tá aqui, vai tá em contato com a água. E aí aqui o único segredo é ir com calma e ir tentando pegar todo o pó de café, mas lá aos pouquinhos. Eu sei que ficou parecendo que tinha muito pó de café, ou muito café no filtro, mas é só porque eu me enrolei na hora de colocar a água ali, filmando ao mesmo tempo, mas segue as dicas, que é sucesso. Enquanto isso, Isabela continua dormidita ali, mas ela precisa acordar, porque a gente precisa montar essa belezinha aqui hoje. E na real eu queria até sair pra dar um rolê, se fosse possível. Tá muito para ser feito ainda. Vamos conferir as ferramentas, aí a gente faz um lanchinho. Beleza? Eu vou lá embaixo ver isso das chaves, você vai ficar editando aí. Que aí quando você voltar, o vlog já tá mais adiantado e a gente já pode montar com mais tranquilidade. Quem sabe não dá tempo até de pegar um donut. Uma coisa de cada vez, Isabela. Comprei as duas chaves que a gente precisava e agora temos uma mini coleção dessas chaves. A gente vai só comer uma coisinha aí e a gente vai montar a bicicleta já já. Tô aproveitando enquanto a Isabela tá terminando de editar o vídeo de hoje. A gente tá esperando ela terminar logo isso pra poder montar a bicicleta. Fazendo uns testes com a GoPro que a gente pegou de volta esses dias. Por enquanto, os testes que eu fiz estão dando meio certo. Mas a gente precisa meio que passar pro computador as imagens pra ter certeza. E eu vou fazer alguns timelapses hoje aqui pra ver se eles vão ficar bons. E aí se eles ficarem bons, eles vão entrar no vídeo, né? Afinal de contas, já tamo aqui. Uma das coisas que tava muito problema na GoPro era o modo timelapse dela. Que sempre saia zoada a imagem e dava o problema que sempre dava. Então agora a gente tá testando agora, às vezes ele travava e tal. A gente tá testando agora, fazendo um timelapse aqui. E se ficar bom, entrará no vídeo. Enquanto rola aquele timelapse ali. Vamos pegar a bicicleta, Isabela? Isabela, era pra ter esperado. Eu falei só pra fins de vídeo. Eu ia te ajudar a trazer. Temos o Thumb? Porra, se você não for o Thumb, eu tô entalada aqui a toa. Dizia que ele devia ser um merchan. Porque eu ia falar, tem cheiro de bicicleta da marca Pananã. Vamos lá. Em quanto tempo a gente montou essa? Sei lá, nem uma hora. Não parece mais resistente essa? Porra. Vamos lá encher esse pneu, porque ele veio muito murcho. Mais uma vez... Vencemos a chuva. Eu me sinto meio como Scott Pilgrim. Isso aqui é um freio de bicicleta. E hoje a gente descobriu que é impossível... E hoje a gente descobriu que é impossível regular um freio de bicicleta, não sendo um profissional qualificado. Amanhã a gente vai levar essa bicicleta pra uma oficina. Vamos dar nas mãos de um mecânico profissional pra ele regular esse freio. Dar uma olhada na bicicleta. E aí eu pretendo amanhã já voltar dessa oficina pedalando pra casa. Vocês podem não saber, porque nem a gente não lembrava, que esse mês o canal Fotografando a Mesa, que por acaso é o canal... A Bia, que é do fã clube, mandou um vídeo pra gente hoje, cujo título é 3 anos do FAM. E eu já tô pronta pra chorar, porque eu sei que vai ser um vídeo muito fofo. Então eu achei melhor que a gente gravasse a nossa reação ao vídeo, pelo menos assim, antes de começar e depois, pra gente ter isso registrado pra Bia, que teve todo o trabalho de fazer. Vamos ver o vídeo agora e a gente volta depois. Essa foi a nossa pequena homenagem a vocês. Vocês merecem muito mais, muito mais. E que o canal chegue a um milhão de inscritos, rumo a um milhão de inscritos. E beijos e até amanhã. Essa é a Bia, ela é uma das responsáveis pelo fã clube do Fotografando, e ela mandou esse vídeo pra gente hoje. Eu não sei como agradecer. Como que existe agradeção com essa coisa? Mas o vídeo, a gente vai dar um jeito dele estar no card aqui em cima. Ou no link na descrição do vídeo. Sério, cara. Isso é muito foda, sério. Eu comecei a chorar de novo. Cara, muito obrigada a todo mundo que assiste. A gente é muito, muito grato por todo mundo que assiste, todo mundo que acompanha. E não importa se é muita gente pras outras pessoas ou não, mas é muito importante que todos vocês estejam aqui. E é muito legal ver que a gente mudou tanto em três anos e tanta, tanta coisa mudou. E vocês estão aqui com a gente, sabe? Então muito obrigada, sério. Eu nem sei o que falar. É muito foda isso. Porque todo dia a gente se fode pra fazer esses vídeos. Tipo assim, a gente não é rico, sabe? A gente não tem as coisas fáceis, assim. A gente tem muitas coisas que facilitam muito a nossa vida. Mas é uma vida normal, sabe? É uma vida de qualquer outra pessoa. Que qualquer outra pessoa, assim, da nossa idade teria. Da nossa classe social. A gente faz isso por algum motivo que a gente... Hoje a gente meio que sabe qual é. Mas três anos atrás a gente não sabia porque a gente queria fazer vídeo postado na internet, sabe? É muito louco, tipo... Que três anos depois tenha um vídeo desse. É porque a gente passa por um monte de merda, sabe? Que, tipo, não aparecem no vídeo. Bate um monte de bad. Bate um monte de bad. Mas no final tudo vale a pena por causa de coisas como esse vídeo maravilhoso. Sério, é muito inacreditável que, tipo... Tem pessoas que gostam da gente assim. E a gente só vive uma vida normal. E a gente tem muita bad, igual todo mundo que assiste. É o que dá força pra gente continuar fazendo, mas... É melhor acabar por hoje. Sim. Eu queria muito poder abraçar cada um de vocês muito apertado. Muito obrigada por estar aqui com a gente de verdade. Amanhã a gente volta, então... Tchau e até amanhã. E pra aproveitar o aniversário do canal de três anos e todo esse amor que a gente tá recebendo, a gente queria saber de vocês o que vocês acham da ideia de mudar o nome do canal pra Felipe e Isabela. As receitas vão continuar saindo. Isso, exatamente. Mas a gente queria mudar o nome do canal pra Felipe e Isabela. O que vocês acham? Conta pra gente aqui embaixo.